Bem, drive, bom da bichinha Bora, Gleice Campos A melhor cantora da região Porró das antigas com ela Novinha, fome, mas ontem, bongo, eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas mexendo o mundo Eu fiquei tarado, louco pra se ver Será que é hoje que eu vou? Vai, Vambinha, fumar o tempo Eu tô aqui de Olindu Com as amiguinhas mexendo o mundo Eu fiquei tarado, louco pra se ver Será que é hoje que eu vou comer você? Oh, não pode ser manchonado Acertando uma sendição, não pode ser manchonado Oh, não pode ser manchonado Acertando uma sendição, não pode ser manchonado A Doni senta, senta, senta devagar A Doni senta, vai, senta Senta, senta devagar A Doni senta, 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 senta devagar A Doni senta, 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 senta devagar A Doni senta, senta, senta devagar Eu vou pegar você Eu vou pegar você Oh, não pode ser manchonado Com as amiguinhas mexendo o mundo Tô ficando tarado, louco pra se ver Será que é hoje que eu vou pegar você? Só não pode ser manchonado Acertando uma sendição, não pode ser manchonado Só não pode ser manchonado Acertando uma sendição, não pode ser manchonado A Doni senta, senta, senta devagar A Doni senta, senta, senta sem parar A Doni senta, senta, senta devagar A Doni senta, senta devagar A Doni senta, senta, senta devagar A Doni senta, senta, senta devagar A Doni senta, senta sem parar Olha o Guiseiro